A Samsung atualizou a sua linha Galaxy A, que é a linha de smartphones intermediárias. E hoje a gente vai conferir todos os detalhes sobre o Galaxy A5. O novo aparelho da Samsung conta com um acabamento que mistura metal e vidro. A traseira é totalmente plana, sem nenhuma saliência na câmera. Ele é leve e compacto, com uma ótima ergonomia. São três cores disponíveis no mercado. O conector de dados já é um novo padrão USB-C, mas ele ainda conta com uma entrada para fone de ouvido. O botão Home também é um leitor de impressões digitais. O Galaxy A5 também conta com uma certificação IP68, ou seja, ele aprova d'água e de poeira. Sua tela de 5.2 polegadas com resolução HD usa a tecnologia Super AMOLED, que aumenta os níveis de cores e preto. Os mais diversos tipos de conteúdo, como navegação na internet, vídeos e até mesmo jogos de futebol, ficam muito bonitos. Ele vem com processador octa-core de 1.9 GHz e 3 GB de memória RAM. A interface do Android é bastante customizada, mas é bem fluida. Dá para manter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo, sem travar. Os níveis gráficos em jogos mais pesados também ficam muito bons. São 32 GB de espaço para armazenamento, mas só 22 GB estão livres para o usuário. Dá para colocar um cartão micro SD de até 256 GB. O aparelho é Dual SIM, usa chip nano e o slot não é compartilhado. Ou seja, dá para usar dois chips mais o cartão de memória, tudo ao mesmo tempo. As duas câmeras do Galaxy A5 têm sensor de 16 megapixels e abertura de 1.9. Com isso, as imagens ficam muito boas, principalmente em locais com muita luz. O que já era esperado, principalmente considerando o valor do aparelho. Porém, em locais fechados, os resultados não seguem ao mesmo padrão. Alguns detalhes são perdidos e o nível de contraste não é tão impressionante. As duas câmeras fazem vídeos em Full HD. A bateria de 3.000 mAh passou pelo nosso teste e no final ainda restavam 58% de energia. Ou seja, é possível ficar sem carregar o aparelho por mais de um dia. O Galaxy A5 de 2017 conta com um design bastante caprichado, tela com alta capacidade de reprodução de cores, ótimo desempenho e boa bateria. A câmera faz boas fotos com muita luz, mas deixa a desejar em locais mais escuros. Bom pessoal, então esse foi o review do Galaxy A5. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço! Um abraço!